Começando o Placar Transamérica, vamos dar um pulinho em São Paulo. Paulo Sodati vem atualizando o Sodati. Tricolor entrou em campo e perdeu. Conta pra gente aí, tio. Boa tarde. Aquele abraço, amigos do Placar Transamérica, chegando às informações daqui de São Paulo. Bem, após a rodada de ontem, a definição ficou para a última rodada do Campeonato Paulista, os jogos todos domingos no mesmo horário. No Grupo A, o Santos está classificado. Água Santa, Ponte Preta, Oeste estão buscando a segunda vaga. Já no Grupo B, Santo André e Palmeiras estão classificados. Só que eles jogam para decidir quem será o primeiro e segundo colocado que terá vantagem no mata-mata final das quartas de final. São Paulo, no Grupo C, está classificado. Mirassol e Inter brigam pela segunda vaga. O Ituano foge do fantasma do rebaixamento. No Grupo D, o Red Bull Bragantino está classificado. Já Guarani e Corinthians lutam pela segunda vaga, enquanto que a ferroviária foge do fantasma do rebaixamento. Teremos Oeste e Corinthians, Guarani e São Paulo, Ponte e Mirassol, Água Santa e Palmeiras, Ituano e Santo André, Botafogo e Bragantino, Ferroviária e Inter de Limeira. Todos os jogos no mesmo horário, domingo, a partir das quatro da tarde. De São Paulo para o placar Transamérica falou, Paulo Sodati. Aquele abraço.